A ministra do Planejamento e Orçamento disse que a nova regra fiscal está passando pelos últimos ajustes e deve ser encaminhada ao Congresso Nacional na próxima semana com o retorno do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao Brasil. Já sobre a lei de diretrizes orçamentárias, Simone Tebet confirmou que os parlamentares vão receber o texto na sexta-feira dentro do prazo legal definido pela Constituição. Sexta-feira nós estaremos protocolando a LDO e já na segunda-feira, entre 10h30 e 11h, nós vamos verificar ainda o horário, nós estaremos prontos para dar a coletiva, como é de praxe, para explicar essa LDO. Nesse meio tempo, o nosso ministério, junto com o Ministério da Fazenda, está fazendo o último ajuste redacional do arcabouço fiscal. Por isso é que não chegarão juntos a LDO e arcabouço. Vamos aguardar segunda-feira e aí, obviamente, a partir de segunda-feira, fala o ministro da Fazenda pelo arcabouço. Mas mesmo na segunda, acredito, pela conversa que tive com o ministro Haddad, ele achou interessante que na coletiva de segunda-feira nós pudéssemos dar uma coletiva em conjunto para falarmos não só da LDO, mas também do conteúdo do arcabouço fiscal. Obrigado.